Olá, o Ministério da Saúde autorizou para Minas Gerais a abertura de 230 leitos de UTIs, unidades de terapia intensiva, destinados aos pacientes com Covid-19. A medida tomada em caráter excepcional e temporário reforça a estrutura hospitalar e beneficia 19 municípios do Estado. Segundo a pasta, mais de 11 milhões de reais vão ser repassados a Minas Gerais mensalmente. A autorização de leitos de UTI Covid-19 ocorre sob a demanda dos estados, que tem autonomia para disponibilizar e também financiar quantos leitos forem necessários. Apesar de estados e municípios terem essa autonomia, o Ministério da Saúde, em decorrência do atual cenário de emergência, disponibiliza, portanto, recursos financeiros e auxílio técnico para o enfrentamento da doença. Nesta segunda-feira, em uma publicação nas redes sociais, o governador de Minas, Romeu Zema, chamou a atenção para o aumento do número de casos de Covid-19 no Estado e alertou que a doença cresce mais do que a capacidade de abertura de leitos. Síria Caixeta, para o Horizonte Notícia, informa. Legenda Adriana Zanotto